Olá, family! No vídeo de hoje vamos ver o nosso espião favorito em ação mostrando todo o seu talento pra arte dos disfarces. O Twilight Tia é o verdadeiro homem de mil faces e o melhor mestre dos disfarces. Veja essa cena que separei pra você. Ele dá conta disso. Afinal de contas, ele é o melhor agente que temos. O Twilight. Isto é o que prometi. A prova de que ministro das relações exteriores usa a peruca e os negativos. Ah, maravilha. Agora podemos forçar ele a renunciar. Eu te chamo de novo quando precisar. Aí! Então, vai ficar aí parado ou vai me entregar as provas? Mas você acabou de... Ele me enganou! Codemone, Twilight. Profissão, es... Numa época em que as ações do mundo gravavam uma guerra feroz de informações sigilosas, este homem sobreviveu no campo de batalha por ser um mestre do disfarce.